Oi, amiguinha! Tudo bem? Eu tô na pracinha. Eu sou o Ken e eu sou a Ariel. Olha, o Ken ali é legal. Filha, será que a Barbie não vai ficar braba em ver o Ken andando na pracinha com a Ariel? Não. Não? Não vai ficar braba? A Barbie é bozinha? Não, amiguinhos. A Ariel é apenas a minha amiguinha. Eu tô aqui. O que nós vamos fazer? Você tá ligando pra Barbie pra falar que eu... Não liga pra Barbie. Não, amiguinha. Você vai ligar pra Barbie pra falar que a Ariel tá aqui comigo? Você vai ligar pra Barbie? Eu não sei. Esse é seu telefone novo? Ah, sim, sim, sim. Pode ir, Barbie. Não, não faz isso. Não, amiguinha. A Barbie vai ficar braba comigo. Você falou que eu tô aqui na pracinha com a Ariel? Não, eu já falei que eu vou tentar aqui. Falou que eu tô sozinho? Falei. Não, mas também não pode, porque a gente não pode mentir. Eu tô brincando. É que... A gente não... Amiguinho, a gente não pode mentir. A gente tem que falar... A gente vai falar pra Barbie que eu tô com a Ariel. Porque a Ariel veio com você, não veio com você? Não foi você que trouxe a Ariel? Ariel. A Ariel... Oi, gente. Eu vim com a minha amiguinha passear. E eu encontrei o Ken aqui. É, amiguinho. A gente não pode mentir. Quando a Barbie chegar, eu vou explicar pra ela que eu encontrei a Ariel aqui que veio com a nossa amiguinha. Ué, alguém ligou pra você? Quem foi? A Barca de Neve? É, o telefone da Cinderela. Foi a Cinderela que ligou pra você? Sim. Opa, a Cinderela tá vindo pra pracinha? Ah, sei. Ih, que legal. E qual surpresa que a gente vai fazer pra Cinderela? Eu não sei. Não sabe? Ah, subi aqui. O que é que você tá fazendo aí? Que sacola é essa, amiguinha? Olha, quanto brinquedo. É a sacola de brinquedo. Oi, oi, oi. Isso é um ioiô? Mas isso tem um monstro na... Esse ioiô é um monstro. Esse ioiô é um monstro. Ih, olha o ioiô da nossa amiguinha. Êêêê! Olha o ioiô, deixa eu ver o iô. Olha o ioiô. Uh, uh. Oi, gente. Ih, iiii. Olha, ioiô, tá de canto. Você vai ligar pra quem, amiguinha? Hein? Você me conhece? Sim. Você não sabe o meu nome. Qual o meu nome? É ioiô, ioiô. Não, ioiô, sim. Mas qual é o meu nome? Você não sabe qual é o meu nome. Meu nome é Dudu. Eu sou o Dudu. Tudo bem? Papai, por que o telefone não dá de canto? Vamos dar tchau aqui. Tchau, gente. Eu vou ver por que o telefone... Ah, voltou a ligar. É a Cinderela, filha. Ih, é isso, amiguinho. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.